Olá, Jardim 2! Olá, família! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será uma revisão da escrita do nome. Nós iremos ver as sílabas, as consoantes, as vogais e os encontros vocálicos que tem o nome da nossa dorminha. Antes, nós iremos assistir um vídeo que fala sobre a letra do nome. Vamos ver? Com A eu escrevo Alice, com B eu escrevo Binho, com C eu escrevo Clara, com D eu escrevo Davi. Com E eu escrevo Enzo, com F eu escrevo Flávia, com G eu escrevo Guilherme, com H eu escrevo Helena. Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Com I eu escrevo Isabela, com J eu escrevo Joca, com K eu escrevo Cauã, com L eu escrevo Lilica, Com M eu escrevo Miguel, com N eu escrevo Nina, com O eu escrevo Olivia, com P eu escrevo Pedro. Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Com Q eu escrevo Querubim, com R eu escrevo Rafaela, com S eu escrevo Sofia. Com D eu escrevo Thomas, com U eu escrevo Ursula, com V eu escrevo Valentina, com W eu escrevo William, com X eu escrevo Xavier. Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com uma letra, qual é a letra do seu nome? Com Y eu escrevo Yuri, pra acabar tá faltando uma letra, a letra que termina o abcetário. Essa letra se chama Z, com Z, eu escrevo Zeca, eu escrevo Zeca, eu escrevo Zeca. Gostaram do vídeo, crianças? Agora nós iremos ver um pouco sobre o nome da nossa turminha. Vamos lá? De quem é este nome aqui? Este nome começa com a letra A e termina com a letra A também. Olha lá, alguém sabe de quem é este nome? É o nome da Ana Cecília. Ana Cecília. Olha aqui, ó. Ana Cecília. Ana Cecília. Vamos para o próximo nome. Quem sabe de quem é este nome aqui, olha? Este nome começa com a letra B. Isso aí, turminha. Alguém já sabe de quem é? Olha só a letrinha que ele termina. Com a letra O. Este nome é o nome do Bernardo. Bernardo. Então, aqui nós temos a sílaba do B, que nós já trabalhamos. A sílaba do DO. D com O. DO. Bernardo. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes do nome Bernardo. No nome Bernardo, nós não temos encontros vocálicos. As vogais, olha, elas sempre são separadas por alguma consoante. Vamos para o próximo nome. Quem sabe de quem é este nome? Olha só. Com que letra esse nome começa? Com a letra F. E ele termina com a letra E. Este nome aqui é o nome do Felipe. Fê-li-pe. Felipe. As letras vermelhas são as vogais. As letras pretas são as consoantes. O nome do Felipe também não tem encontros vocálicos. Olha aqui as vogais, elas são separadinhas pelas consoantes, olha. Felipe. Vamos para o próximo nome. Quem sabe de quem é este nome aqui? Olha só. Qual é essa letrinha? A letrinha G. E esta letrinha? A letrinha E. Este nome aqui é o nome da PRO. É o nome G. Zé. Le. Gisele. Olha só. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. E no meu nome também não tem encontros vocálicos. Olha as vogais aqui. Gisele. Vamos para o próximo nome? Olha lá. Quem sabe de quem é este nome? Esta letrinha aqui. Que letrinha que é que começa o nome? A letrinha? A letrinha J. E ele termina com qual letra? A letrinha A. Este nome aqui é o nome da Júlia. Júlia. Olha lá. Jú-li-a. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. No nome da Júlia nós temos um encontro vocálico. Olha aqui. As duas vogais juntas. Ficou o I e o A. Ia. Jú-l-i-a. Vamos para o próximo nome? Olha só esse nome aqui. Quem sabe de quem é? Ele começa com qual letrinha? Com a letrinha L. E termina com a letra A. Esse nome aqui é Lívia. É o nome da Lívia. Li-vi-a. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. No nome da Lívia, olha só. Nós também temos um encontro vocálico. O I e o A. Eles estão juntinhos. Ia. Temos um encontro vocálico. Olha só que legal. Vamos para o próximo nome? Olha esse nome aqui. Quem sabe de quem é esse nome? Esse nome começa com a letra M. E termina com a letra A. Esse nome aqui é o nome da Manuela. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. Olha aqui, nós temos um encontro vocálico. Olha. O U e o E. Eles estão juntinhos. Começa com a letrinha M e termina com a letrinha A. Manuela. Vamos para o próximo nome? Olha esse nome aqui. Ele também começa com a letra M. Alguém sabe de quem é? Ele começa com a letra M e termina com a letra A. Marina. Marina. Este nome aqui é o nome da Marina. Marina. As letras vermelhas são as vogais e as letras pretas são as consoantes. No nome da Marina, nós não temos encontros vocálicos. Mar-I-N-A. Vamos para o próximo nome? Olha este nome. Alguém sabe de quem é? Ele começa com a letra P. E termina com a letra E. É o nome do Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique. As letras vermelhas são as vogais e as letras pretas são as consoantes. O nome do Pedro, olha, ele tem um encontro vocálico aqui. Olha só. Duas vogais juntas. Pedro. Lembra que a Prou falou que o H não tinha o som? En-ri-que. Pedro Henrique. Vamos para o próximo nome? Quem sabe de quem é esse nome? Olha lá. Presta bastante atenção. Ele começa com que letra? A letra R. E ele termina com a letra A. Este nome é o nome da Rafaela. Rá-fá-é-la. Rá-fá-é-la. Olha o fá que nós já trabalhamos. Olha. Fá. O F e o A. Fá. Rá-fá-é-la. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. O nome da Rafa, ele tem um encontro vocálico aqui. O A e o E. Eles estão juntinhos. Rá-fá-é-la. Olha só o encontro vocálico. Viu só que legal? Vamos para o próximo nome. Quem sabe de quem é esse nome? Ele começa com a letra? Com a letra T. E ele termina com a letra? O. É o nome do Ti-A-G-O. Ti-A-G-O. As letrinhas vermelhas são as vogais. As letrinhas pretas são as consoantes. O nome do Tiago, olha, tem um encontro vocálico aqui. O I e o A. Ia. O nome do Tiago tem o H. E aqui nós temos o G e o O. Lembra que nós já trabalhamos? Que sílaba que forma? O G e o O. Forma a sílaba. Go. Ti-A-G-O. Esse é o nome do Tiago. Vamos agora para o próximo e último nome. Quem sabe de quem é este nome aqui? Que letrinha é essa? A letrinha V. E essa última letrinha? A letrinha A. É o nome da... Valentina. Olha só que legal, turminha. As letrinhas vermelhas são as vogais. E as letrinhas pretas são as consoantes. O nome da Valentina não tem encontro vocálico. Olha lá. Vá. Lê. Ti. Na. É isso aí, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem, em casa e se cuidando. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!